E aí, povo lindo do nosso canal, me chamo Tio Maicon. Eu me chamo Suelen. E dando continuidade ao assunto que a gente começou ontem, a Isna, estão bem doentes e livrindo, tá com a bactéria mesmo, a gente tá com... A gente acabou de chegar aí da urgência, eu passei no centro de saúde hoje, né, vou contar aí durante o vídeo tudo que aconteceu, mas ela tá um pouquinho ruim. A gente tá com a Urucubaca, eu vou te contar, olha, se eu acreditasse nesse negócio de energia ruim, energia negativa, menina, eu já ia fazer um... Eu já ia comprar olho grego e pimento pra colocar em todos os chaveiros, na capinha do celular, eu acho que eu vou botar um colar com o olho grego, uns brinquinhos, que aí dá tudo certo. Eu te conto, se eu acreditasse em Urucubaca, eu ia ficar doido, mas é uma sequência, uma atrás da outra, eu tô com medo de furar o problema de bicicleta, eu tô te começando a bicicleta. É energia negativa, eu realmente vou ver alguma forma de afastar isso. Tá demais, vou contar um pouquinho pra você o que aconteceu, o Livinho acordou muito mal, muito mal mesmo, mano, hoje realmente teve bem, bem, bem mal. A gente teve que urgência, o pessoal se assustou bastante, o olhar tava muito com a bactéria. Enfim, o Sul vai contar a história no meio do decorrer do vídeo. Eu sei que o pessoal tava preocupado, perguntando muito no Instagram, no capítulo de ontem o que aconteceu, e vamos atualizar pra você. Você que acompanha a nossa vida com uma novela, vamos compartilhar sempre de tudo. Mas tudo que é lindo... Já começa a chegar de super like... Pra você que ainda não é o povo lindo, já se inscreve, ativa o sininho que a gente tem vídeo todo dia. 18 e 2 em Brasil, 21 e 2 aqui em Portugal. Lembrando que a partir de domingo temos uma hora a mais, iniciaremos os vídeos 22 e 2 aqui em Portugal a partir de domingo agora. Que dia é? Não faço ideia. O último domingo de março. 23 e 24. Por aí. Não é. 25. É 27, 27, 27. Pronto. É por aí. Beleza? Agora vamos pra cá a vinheta e vamos conversar. E da mamãe. E da mamãe. E da papai. E do papai. E o povo lindo. O povo lindo. Já estamos aqui na farmácia. Tá ali. Olha o olhinho, ó. Enxado, ó. Chegou aí os remédios. Olha que medicação. Olha só. Complicado, viu? Então pra resumir a história, assim, inicialmente, o Livinha começou a sentir se mal, teve febre, né? Ela tá com dois dentes na cena, então a gente já suspeitou do dente, né? Pois é, ela começou a ter uma febrezinha baixa, então como tinha dente saindo, não foi algo que deixou a gente preocupada, teve uma febre baixa, normalmente criança que vai pra creche, às vezes tem uma febrezinha, assim, perdida, tava com dois dentes saindo, não tinha nenhum outro sintoma, nenhum outro sinal, né? Não teve, não ficou mola, e ela realmente tava aí correndo, feito o que Deus deu, a energia, aquela energia toda do mundo. Ela pulando em cima da cama, brincando no trampolim e tudo, e pronto, e doente. Pois é, a gente não sabia o que era, mas achava que realmente era uma coisa do dente. Aí fizemos o grufem, né? Que é aguprofeno, que é o inflamatório e tal, e tal, e pronto. E passou. Aí passou o dia, aí no outro a gente optou, ontem a gente optou de não mandar pra escola, né? Vamos falar, vamos ficar em observação. Só que aí no decorrer do dia, começou a dar febre de novo. E foi alta, 39 e tal, né? Foi, 38.9. Então, a gente começou a ficar olhando. Alguma coisa tem. Porque deu febre de novo, alguma coisa tem. Não acho que seja os dentes. Aí ficamos olhando, aí a febre começou a persistir. Dava um remédio, quatro horas depois, ela já tava com febre de novo. E ela começou a ficar mais murchinha, mais murchinha, mais murchinha. À noite, a gente se organizou pra Maicon ficar com ela na primeira parte da noite, aí até uma, duas da manhã. e eu acordar, tipo, umas três, que era pra ficar o resto da noite. Porque quando ela tá assim, normalmente ela acorda muitas vezes. E não dá pra dormir, né? E foi o que aconteceu. Maicon acabou ficando com ela a primeira parte da noite e ela acordou aí umas cinco horas. Eu fiquei a partir de cinco horas. E eu comecei a achar estranho, porque quando ela acordou, ela tava com muita remela aqui. Ela tem o canal lacrimal, né? Entupido, tem um bloqueio. Mas ele sai, normalmente, e só acorda com uma remelinha. Ela acorda com um olhinho meio assim, um pouquinho, mas nada de absurdo. Hoje tava assustador. E não era só o olho. A parte aqui era como se por dentro tivesse escorrido por nariz. E essa parte do nariz tava totalmente fechada. O olho totalmente fechado e o arredor dele roxo. Era um roxo, um vermelho, como se ela tivesse batido o olho. Tava muito. E a gente olhou assim. Eu tentei lavar, eu tentei lavar com soro, como eu já lavo normalmente, né? Lavei com sorinho, passei o algodãozinho úmido e não saia de jeito nenhum. Passou assim, uma hora. Eu passei quase uma hora tentando tirar tudo, né? Sem ferir. Indo devagarzinho, de vez em quando. O nariz, a gente fez a lavagem do nariz, mas que sempre me ajuda, fica segurando ela enquanto eu faço a lavagem. E é assim, a gente sempre tem muito cuidado com isso, que o Lívia tem uma pele da tocopica, então qualquer coisa irrita. Ela tem aquele problema no olho da obstrução do canal do queimau, então qualquer coisa já irrita e ainda junta com isso. Então a gente tem mesmo muito cuidado, é muito sensível e a gente tem perigo de uma coisa que aconteça no olho ali e possa ficar pro resto da vida, uma sequela. Então a gente tem muito cuidado com isso. Pois é, a gente limpando, limpando, conseguimos limpar. Só que quando eu olhei o olho dela, ela tava muito irritada por dentro. Tava tipo... É, quando você puxava assim, tava sangue puro por dentro. Vermelhão, aqui por fora, todo roxo, aqui em cima. Aí a gente falou, não tá normal. Alguma coisa tem. Aí fomos a médica de família, né, aqui. É, a gente foi a médica de família, normalmente sempre tem duas, três consultas abertas que qualquer pessoa nesse dia pode ir, pode tentar uma vaga na consulta aberta. Se não tiver ninguém na sua frente, você consegue pegar a vaga e ser atendida na médica sem marcação. Eu fui, só que a médica já estava lá, tinha vaga pra consulta aberta, mas quando ela olhou o olhinho de Lívia e perguntou quantos dias Lívia teve de febre, que eu disse, ela falou, olha, é melhor você ir pra urgência. Por quê? Porque Lívia teve febre, não foi uma febre só, isolada, é uma febre persistente, é melhor você ir pra urgência, porque lá eles vão ter equipamentos, caso necessite de algum exame mais detalhado, eles vão ter como te atender melhor, né? E foi isso que a gente fez, a gente foi até a urgência, chegando na urgência, eu fui atendida muito rápido, muito. Hoje foi. Hoje foi uma coisa assim, foi um recorde. Que eu nunca tinha visto na vida. Caramba de não ter criança também. Não tinha nenhuma criança, a criança que chegou foi depois de mim, então assim, eu dei a entrada, eu dei os dados de Lívia, esperei, passou um minuto, me chamaram pra triagem, na triagem foi super rápido, ela perguntou o que é que o Lívia tinha, eu falei, ela me deu a pulseirinha amarela, eu fui esperar, né, na sala de espera, quando eu cheguei na sala de espera, a médica já tava com a porta aberta, esperando pra eu entrar. Então, em momento nenhum, meio que eu sentei, eu só saí da triagem e já fui pra sala da médica. O atendimento da médica demorou muito, muito mesmo, ela fez muitas perguntas, ela examinou Lívia toda, como não tinha nada respiratório, então melhor, porque já, já, descartaram outras hipóteses de outros tipos de doença, né, e ela foi vendo, foi vendo o pulmão, foi vendo o ouvido, foi vendo os olhos, testou os reflexos dos olhos do Lívia, porque realmente tava uma coisa muito feia no olho. E aí, foi quando ela chegou no ouvido e viu que o ouvido do Lívia tava muito inflamado, aí falou, olha, possivelmente foi uma bactéria que ela pegou no ouvido, que gerou motite, e essa bactéria passou pro olho. Então, a bactéria já tinha se espalhado do ouvido pro olho, e por isso, o Lívia vai ter que fazer dois tipos de antibiótico. Um antibiótico é um colírio pra passar nos dois olhos, que é pra ela não pegar no olho que tá bom ainda, e um antibiótico pra tomar mesmo, que é pra sarar a otite. E você já viu no começo a gente chegando no carro, agora vamos mostrar os preços aqui de remédio pra você ter uma ideia, o pessoal vai ser muito curioso de saber o preço das coisas. Criança não paga, eu já falei no capítulo de ontem, criança não paga nada em hospital aqui, criança, diabético, pessoal que tem doença crônica, não paga, grávida também não paga, então não teve custo nenhum no hospital, nem taxa moderadora, não teve nada. Se fosse eu ou sul, por exemplo, teria um custo. E vamos aos medicamentos agora, Benuron, que é o paracetamol, o preço dele é R$3,38. Preço de R$40, R$40, ml, tá, tem, o preço tá em algum lugar. É aqui, é aqui o preço, R$3,38. Tá aqui o preço, PCV, o preço tá aqui nil, Tá, esse aqui é um Benuron. Esse é um ibuprofeno, esse aqui é sabor morango, o preço dele é R$4,90. Esse aqui Natália adora, Natália gosta muito do gosto dele. É, ibuprofeno de 20. É, 20 miligramas, a suspensão oral. E isso é bom porque ele também é anti-inflamatório, então ele serve pra dor, ele é algéssico e também é anti-inflamatório. Dá muito jeito pra otite de Natália. Natália tem uma otite quase crônica, ela tem 3, 4 por ano. Ela tem uma otite serosa que é por causa da síria. Inclusive, eu fui com ela pra urgência na segunda, né, então essa ainda tá no Rucubaca já desde sexta. Eu fui com talinha também pra médica, ela tá também fazendo de 8 em 8 horas por 5 dias ibuprofeno. Então esse já é o segundo, já é a segunda caixa de segunda pra hoje, quarta-feira. Esse daqui é o Amoxilina. Essa é... Tá aqui. É 8 e 9 o preço dele. Tá aqui. Amoxilina, né? É, amoxilina mais ácido clavulânico. Tá aqui, ó. Amoxilina mais ácido... Tá aqui, ó. O nome do rebate. Tem aqui também, ó. Amoxilina. Ah, pronto, tem na frente. Mas ácido clavulânico. Não sei como é que alguém consegue... Clavulânico, é. Olha o seu... É. 8 e 9, tá? Mais um e tem mais um ainda. E esse daqui é o antibiótico do olho, que é o azite, azitromicina. É... Esse daqui, deixa eu ver, 5 e 84. Tá aqui em cima o valor dele. Ah, mas... Eu paguei mais barato em tudo. Por exemplo, no antibiótico, eu paguei 2 e 13, se eu não me engano. E ele é 8 e 9. E foi prescrito pela médica. E... Como foi prescrito por uma médica do sistema de saúde, então... Ah... Saiu mais barato do que isto. Mas se você fosse comprar na farmácia, assim, normal, ou com a receita de um hospital particular, sairia esse preço. Pronto. E tá aí, agora vamos fazer com as meninas agora, porque eu tava procurando aqui as informações, os remédios. Agora vamos fazer as medicações para as meninas, ficar com... Natália hoje já melhorou, foi pra escola, então muito obrigado pelas mensagens de Karen, já de antemão, o pessoal mandou muita mensagem. Talinha já... Só tem que fazer o brufem de 8 em 8 horas, porque ela tá com o ouvido um bocado irritado, Natália tem isso já desde sempre. E agora a gente tá com o livro e esperar baixar a febre. Hoje teve um pouquinho de febre de manhã ainda, né? Teve 38.2, foi um pouquinho de baixo. Mas agora já passou, vamos ver se com os medicamentos já voltou ao normal pra ver se ela consegue já voltar à rotina dela, né? Porque é importantíssima a creche e a gente precisa também trabalhar. Então vamos ver como é que vai ficar os próximos dias, a gente sempre atualizando você. tanto aí preço de remédio, consulta, um pouquinho como foi compartilhado com você. Beleza? Então nunca deixe de sonhar. Mais deixe sempre o like. Já se inscreve, se não é inscrito e vem pra cá que tem vídeo todo o dia. 18.2 Brasil, 21.2 aqui em Portugal. Saúde na doença, o Portugal diário, né? Provação da vida real, especialmente pra você. Então esse foi o capítulo de hoje, espero que tenham gostado. Fiquem todos com Deus, tchau todos. Um ótimo dia, até amanhã. Tchauzinho. Único canal de Portugal, convide todos os dias. Portugal diário... Tchauzinho.